A gente volta à política. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, aumentou os esforços para conseguir apoio do governo federal ao nome que ele deseja emplacar como substituto ou sucessor no cargo. Lembrando que a eleição para o comando da Câmara será em fevereiro de 2025. Segundo informações do jornal Folha de São Paulo, em reunião com Lula no fim de abril, Lira ofereceu ao presidente o poder de veto a candidatos em troca de apoio. Atualmente, quatro deputados que se apresentam como pré-candidatos, Eumar Nascimento, do União Brasil, Marcos Pereira, do Republicanos, Antônio Brito, do PSD e Isnaldo Bulhões, do MDB. Entre esses nomes, Eumar Nascimento é considerado o mais próximo de Arthur Lira. Ricardo, é interessante que eu nunca vi uma eleição para presidente da Câmara ser antecipada dessa forma. A gente já viu eleição presidencial, eleição municipal, no caso nosso aqui em São Paulo, mas de qualquer forma é uma antecipação muito grande. E será que pode haver esse acordo Lira-Lula? Olha, realmente é de interesse dos dois lados. Primeiro ponto, o Lira precisa, na cabeça dele, do ponto de vista de sobrevivência, de algum prestígio político, ter o sucessor, fazer o sucessor. Então, daí ele está vendo alguma resistência por parte do governo, está fazendo aberturas, sinalizações para o governo, e essa é uma delas, que o presidente Lula, em apoiando o nome que o Lira apoiar, ele teria poder de veto na escolha desses quatro nomes que o Lira tem aí, próximo a ele, que querem ser candidato à presidência da Câmara. Você conversa com interlocutores do PT, alguns dizem que o presidente Lula tende a fazer isso, outros dizem que não, que existe inclusive a possibilidade do próprio governo lançar sua candidatura nos 45 do segundo tempo, e nós já vimos esse filme em outros governos. Enfim, para o Lira é muito importante. Para o governo, ele vai esperar um pouco, vai aguardar um pouco, mas se essa composição acontecer, aí é pré-improvável que o Lira consiga fazer o sucessor. João, e a gente fala sobre a sucessão muito cedo, mas de qualquer forma interessa ao próprio presidente atual, Arthur Lira, porque ele deixa o comando e ele quer tentar, de uma certa maneira, ficar nos holofotes, conseguindo um cargo, talvez, na CCJ, e essa discussão agora é interminável. Bem colocado, Tiago, porque agora ele discute inclusive a própria carreira política dele, o que ele vai fazer, vai ser indicado em conselhos, que infelizmente é uma prática da democracia brasileira, a indicação em conselhos, em tribunais internacionais, tantas coisas após, lembra que ele ainda tem o mandato de deputado, e que ele era também presidente da Câmara lá com o Bolsonaro, era muito próximo e agora muito próximo do Lula. E lembremos que esse super congresso, esse congresso muito forte, batendo de frente com o poder executivo, ele foi forjado ali na presidência do Jair Bolsonaro, quando se queria que o congresso atuasse mais para combater os supostos atos ali do Bolsonaro, que era pura narrativa de combater isso. Agora o governo Lula voltou ao poder e precisa lidar com esse super congresso, que é muito forte, tem muita emenda, consegue esse poder de brigar com o executivo a todo instante, barrar emendas, mas eu acho que o que eles todos estão de olho é na eleição municipal, porque a depender de quem for o presidente ali, as verbas vão correr solta, como já vem acontecendo. Nessa eleição municipal, todos querem estar próximos ali do congresso, ter poder de influência, isso mostra esses reflexos da democracia brasileira, onde os poderes ali ficam brigando publicamente, mas ali eles se ajustam internamente e a gente fica aqui com o nosso nariz, aquele nariz vermelho, só votando ali para quem vai pegar mais dinheiro da gente. É, temos três minutinhos e meio para terminar o programa, Guilherme Mendes, a sucessão, a Câmara dos Deputados, interessando não só o atual presidente, mas também o governo federal, o presidente Lula. É, o Ricardo falou muito bem, ao presidente Lira, interessa antecipar essa eleição, até porque ele tem esse resto de ano, né, esse final de ano, para pautar os assuntos na Câmara, e conforme o tempo vai passando, a sua importância política vai diminuindo. Então, quanto antes esse assunto vier à pauta e quanto antes ele puder definir o seu sucessor, fechando ou não um acordo com o governo, a força dele vai se esvaindo com o decorrer do tempo. O tempo trabalha contra o Arthur Lira. Agora, se de fato esse casamento, esse acordo for fechado, não tem para ninguém, né, o indicado pelo presidente Lira vai ser o sucessor. Essa questão do veto é uma medida interessante, até porque, como o Ricardo também bem colocou, é difícil o governo hoje, dada a configuração do Congresso, conseguir emplacar o nome por sangue. Um nome que seja a indicação única e somente do presidente. De fato, vai ter que se negociar. E acho que essa solução de talvez, olha, eu escolho o nome e você diz aqueles que você não quer, seja uma solução salomônica que vai atender tanto ao governo quanto ao atual presidente, não é? Pois é, Diogo da Luz, nosso decano, dois minutinhos para a gente encerrar o programa. São as últimas cartadas de um rei cujo mandato está no final, né? Porque é interessante a gente ver, eu não me lembro, a não ser Michel Temer, de algum presidente da Câmara que depois que tenha deixado o cargo, tenha mantido alguma relevância. Ao contrário, muitos sucumbiram. Veja Rodrigo Maia, nem se reelegeu deputado federal depois. Será que o Arthur Lira está preocupado com isso? É bem provável que sim. Então, ele deve estar querendo fazer o sucessor, entrega o que for de negociação para poder fazer o sucessor e ver se consegue alguma barganha para conseguir algum cargo, algum espaço, alguma coisa de relevância a partir de fevereiro, quando haverão as eleições. Mas eu acho mais provável que ele perca muita relevância. O presidente da Câmara é muito forte. Quando deixa o governo, quando deixa o comando, fica uma pessoa sem expressão nenhuma. O que talvez seria um prêmio de consolação para ele depois de deixar a presença da Câmara? O que seria? Seria poder ser candidato ao Senado, por exemplo, ou governador. Mas, para isso, ele precisaria ter tido prestígio com a população. E talvez esse seja o ponto. Presidentes de Câmara são muito fortes junto dos seus pares, mas os eleitores quase sempre os odeiam. 30 segundinhos, João? Mas eu acho que ainda ele manda bastante ali no estado dele, é Alagoas, né? Isso. Nas Alagoas ele ainda tem bastante mando ali. Então, ele está buscando aí uma carreira, né? Ele ainda, o mandato dele está para terminar. Mas eu também me alinho ao Diogo. Eu não sei se ele está com tanta popularidade assim perante a população. Um vídeo que é as redes sociais dele, no Instagram, você não consegue comentar como cidadão, né? Ele bloqueia os comentários para nós. Libera aí, Arthur Lira. Eu quero comentar lá, sem ofendê-lo. Olha, a gente vai encerrando por aqui o programa de hoje. Mais uma vez, agradeço a todos pela audiência, os nossos participantes aqui. O Diogo, o Guilherme, o João e o Ricardo, pelo debate civilizado que nós tivemos hoje. A você, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. E eu já vou passar a bola para ele, Nelson Kobayashi, já conosco. Aliás, essa é uma dobradinha que eu não imaginava que a gente faria aqui na Jovem Pan, a não ser no Jornal Jovem Pan. Kobayashi, bom trabalho para você. Um abraço aos comentaristas aí de hoje e voltaremos a nos falar. Abraço e bom trabalho para vocês. Muito obrigado, Thiago Berrache, meu colega, companheiro de Jornal Jovem Pan, todas as noites aqui na Jovem Pan. Bom trabalho para você.